3, 2, 1 Vamos as correções então? Vamos ao primeiro dia Olha aqui, nesse primeiro dia que foi ali no dia 23 de março Eu solicitei de vocês, eu solicitei dos senhores do sétimo ano Que resolvessem uma trilha, uma trilha ali no portal Positivo On Essa trilha vai falar ali, vai relembrar os nossos conteúdos relacionados ao absolutismo Ao grande poder dos reis na Europa E também ao sistema mercantilista Aquele sistema relacionado às grandes navegações, às colônias Certo? Vamos revisar juntos? Acompanhe a atividade junto comigo Olha só, temos aqui alguns exemplos Eu vou estar lendo a questão com vocês e explicando todos os conteúdos Eu vou explicar as alternativas que estiverem corretas E vou explicar também o porquê das alternativas estarem erradas Vamos lá? Então se acomodem e venho aqui contigo, olha só Durante a Idade Média, na sociedade feudal Os reis não deixaram de existir Existiam reis no feudalismo, estudamos isso desde o sexto ano No entanto, o alcance de seus domínios foi comprometido pela fragmentação do poder Que caracterizou o sistema feudal O que é isso, professor? O que é essa fragmentação de poder lá do sistema feudal? Bom, eu vou explicar No início da Idade Média, não existiam países Não existia França, Inglaterra e Espanha Existiam feudos Cada região era ali uma grande fazenda dominada por um senhor feudal Só ali no final da Idade Média é que começaram a surgir os países, as nações E junto desses países e nações surgiu o absolutismo Vamos continuar com a questão Com a crise do feudalismo, tanto a burguesia O que era a burguesia mesmo? A burguesia eram os comerciantes, eram os artesãos Aqueles que prosperaram durante a Baixa Idade Média Tanto a burguesia quanto a nobreza Quem é a nobreza? Ora, a nobreza são os cavaleiros São as damas, as leides Tanto a burguesia quanto a nobreza Eles necessitaram apoiar o processo de centralização política Era necessário ter um rei que dominasse e organizasse os grandes territórios Agora chamado de nações Certo? Olha o enunciado Assinale as alternativas que apresentam as razões, os motivos Que levaram a burguesia e a nobreza a apoiar o fortalecimento do poder real Junto comigo Professor, eu podia marcar mais de uma alternativa? Sim Porque, ó Assinale as alternativas Está no plural Vocês viram? Então não tinha só uma alternativa correta Poderia ter mais de uma Sempre fiquem atentos a isso, tá? Sete monos Eu ensinei isso pra vocês E relembro agora Quando uma questão falar Assinale as no plural Você pode marcar, sim Mais de uma resposta Tá bom? Afirmativa A A burguesia buscava melhores condições de trabalho E a nobreza almejava melhorias para o trabalho rural Isso não aconteceu Isso não é verdadeiro Por quê? Porque a burguesia já tinha boas condições de trabalho O que a burguesia queria era poder político Certo? E a nobreza melhorias para o trabalho rural O nobre, ele não põe a mão na massa Ele não trabalha no campo Quem trabalha no campo é o camponês Certo? É o servo Então não marque a letra A Afirmativa B A afirmativa B Diz assim A burguesia e a nobreza Apoiaram o rei Para que ele controlasse as revoltas no campo E isso é bem verdadeiro sim No final da Idade Média Os camponeses estavam bem insatisfeitos Com o trabalho deles E com os maus tratos que eles recebiam Dos senhores feudais Então o que eles decidiram? Eles começaram a se revoltar A criar várias revoltas E tanto a burguesia quanto a nobreza Eles decidiram trazer o rei E dar poder ao rei Para que ele pudesse controlar As revoltas populares As revoltas camponesas Isso é uma das características sim Desse final de Idade Média E desse início do poder dos reis Tá bom? Então afirmativa B Corretíssima C Os burgueses queriam assumir cargos políticos Olha aí Acabei de falar E os senhores feudais Se sentiam incapazes De administrar os próprios feudos Então Essa afirmativa aqui Ela está errada Mas por que? Os burgueses queriam assumir cargos políticos Nesse momento? Eles queriam Essa primeira parte está correta Mas o problema está na segunda parte Da alternativa Os senhores feudais Se sentiam incapazes De administrar os próprios feudos Não Um senhor feudal Sempre se sentia poderoso Dentro de seu feudo Ele jamais admitiria Que não poderia administrar O seu próprio território A sua própria terra Eles eram até arrogantes Nesse ponto Tá bom? Então a C está errada Vamos para a D Os burgueses apoiavam a centralização política do rei Porque a descentralização do feudalismo Dificultava as trocas comerciais E isso aconteceu? Sim Afirmativa correta Os burgueses Os burgueses apoiavam sim Eles patrocinaram a figura do rei Certo? Porque a descentralização do feudalismo Atrapalhava ali as trocas comerciais Com nações muito bem definidas Os burgueses poderiam comercializar mais E ganhar muito mais dinheiro Certo? E temos a alternativa E Os nobres apoiavam o rei Pois esse manteria o poder dos senhores feudais Dos senhores feudais Isso aí está bem errado Por quê? Se tinha um rei que dominava a nação inteira O poder deixava de estar fragmentado E o poder saía das mãos dos senhores feudais Então essa alternativa E Ela está errada Certo? Próxima pergunta Agora nós entramos de fato no absolutismo O poder dos reis Analise as afirmativas a seguir Gosto muito desse tipo de questão Tem a afirmativa 1, 2 e 3 E isso serve para nós revisarmos os conteúdos Certo? Afirmativa 1 Foi marcado pela concentração dos poderes políticos Nas mãos do rei Não é isso? Não foi assim que nós aprendemos? Perfeito Afirmativa 1 Corretíssima 2 Com a centralização dos poderes do rei A nobreza deixou de existir nos reinos europeus Não Tinha rei e tinham os nobres Tinham as cortes Correto? Então a 2 Não é verdadeira Afirmativa 3 A burguesia apoiou os reis absolutos em troca de vantagens de comércio Perfeito Não foi isso que nós estudamos na questão anterior? Então marque aí Afirmativa 1 e 3 verdadeiras Resposta letra D D de Dromedário Tá bom? Próxima questão As monarquias Estamos falando de absolutismo Temos que falar de monarquias As monarquias que se organizaram na Europa Lá no início da Idade Moderna Agora nós estamos falando do início da Idade Moderna Elas tinham como características o modelo absolutista Poder absoluto do rei Certo? A sinalha alternativa Com a definição correta para poder absoluto Notem que agora olha aqui A sinalha alternativa A alternativa Não são as alternativas Então dessa vez Nós só temos uma resposta correta Certo? Vamos ver aqui Letra A O rei era a autoridade máxima desse modelo E suas decisões eram incontestáveis Lembram lá do rei Luís XIV? O Estado O Estado sou eu Ele era o mais poderoso Ele se sentia Ele se achava Então essa é sim A definição de absolutismo A autoridade máxima do rei E as suas decisões não poderiam ser contestadas Afirmativa correta Letra A Vamos entender por que as outras estão erradas? Isso nos ajuda a estudar melhor Não é isso? Vamos lá O rei governava com intensa participação popular Ah amigo Quem dera O povo não participava de nada O povo só sofria E era explorado por esses reis Então não é a letra B Letra C O rei D tinha poder político Correto Sabemos disso Mas não podia interferir nas decisões militares Olha o erro aí No que nós chamamos de absolutismo No sétimo ano Os reis absolutistas Eles tinham exércitos organizados Então tinha o exército da França O exército da Inglaterra Certo? O exército espanhol E o exército trabalhava diretamente para o rei Então a letra C está errada D As decisões dos reis precisavam ser aprovadas pela nobreza Não, não, não A nobreza até tenta ali dar conselhos A nobreza até tenta dar ali a sua participação A sua contribuição Mas os reis tem poder total, absoluto Não é a nobreza que aprova as decisões do rei Certo? A nobreza apenas segue a decisão do rei E a letra E As decisões do governo eram tomadas pelo rei As decisões do governo eram sim tomadas pelo rei Mas vamos ver o resto da alternativa? Mas podiam não ser aceitas pelas populações das cidades E às vezes o aluno que ele é mais sensível Ele presta atenção nas coisas que eu falo Ele pode ter se equivocado nessa letra E Sim, gente A população detestava e muitas vezes não gostava Das opiniões e decisões Os decretos E da forma que o rei conduzia a sua nação Tá bom? Mas isso não significa que o rei se importava com isso Olha aqui, vou ler mais uma vez As decisões do governo eram tomadas pelo rei Mas podiam não ser aceitas pela população Então por mais que o povo discordasse do rei Não era que o povo não se importava Não era que o povo cancelava as decisões do rei Isso era impossível Certo? Então, afirmativa correta Melhor definição de absolutismo Guardem aí a letra A Autoridade máxima Próxima questão Agora nós temos um fragmento As boas questões de história tem fragmentos Excertos ali, pequenos trechos Para nós interpretarmos Um dos grandes teóricos do absolutismo Um cara que é muito estudado Em faculdades de história Em faculdades de direito E coisas do tipo É o grande Nicolau Maquiavel Lembra do livro dele? O Príncipe Nós estudamos e dentro de sala Esse daí Ele foi um dos grandes teóricos do absolutismo Vamos ler aqui um trecho De um dos seus principais escritos Da própria obra O Príncipe Trecho bem famoso É melhor ser mais amado que temido Oh, nós até debatemos isso Ou mais temido que amado Depende, né professor? Vamos entender Na visão do Maquiavel Idealmente É preciso ser temido e amado Mas é difícil reunir os dois sentimentos Se um dos dois precisa ser sacrificado É mais seguro ser temido do que amado Você tem que impor respeito Você tem que ter autoridade Os homens tem menos medo De ofender um príncipe que amam Que um que temem Sentem-se livres Para romper as obrigações E devem por amor Sempre que lhe seja útil Fazê-lo Mas farão seu dever Se temem Pois a ameaça de castigo Nunca deixa de fazê-lo Submeter-se Beleza Temos o trecho aqui Bem famoso da obra De acordo com a leitura do texto E com seus estudos Sobre absolutismo Analise as afirmativas a seguir Vamos lá? Concentrem Afirmativa 1, 2 e 3 Afirmativa 1 O príncipe, para manter a autoridade Ele deveria se fazer amar e temer pelos súditos Corretíssimo Nós começamos a ver isso no início do fragmento Se possível, seja os dois Amado e temido Afirmativa 2 Ser temido e amado ao mesmo tempo Por determinado grupo de pessoas É algo muito fácil de ser atingido por qualquer indivíduo Não, 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 não Essa 2 está errada O Maquiavel na obra O Príncipe Ele vai criar um manual de liderança Certo? Ser temido e amado ao mesmo tempo Ele vai dizer que é algo extremamente raro Algo extremamente difícil de ser ali Alcançado por um líder Certo? Então a 2 não é verdadeira Afirmativa 3 No caso de o príncipe precisar escolher entre ser temido e amado Ou amado Maquiavel o aconselha a optar por ser temido Na dúvida, se você não puder ser os dois Seja temido Segundo o autor As pessoas obedecem mais quem tem medo Por temor Do que por amor a quem amam E isso está corretíssimo De acordo com a análise Vamos assinalar a alternativa correta? A alternativa correta Se a 1 e 3 são verdadeiras Marque aí a letra D D de dado Certo? Próxima questão Agora vamos voltar a falar de um grande autor O Dante Alighieri Ele é considerado um dos teóricos do absolutismo também A respeito das ideias defendidas por ele na obra Monarquia Dessa vez nós vamos falar do Dante Alighieri falando de política Certo? O Dante Alighieri ficou famoso pela sua obra A Divina Comédia Não é isso? Lá na Idade Média Mas aqui nós vamos falar da obra chamada Monarquia Vamos assinalar a alternativa correta O que que o Dante falou nessa obra Nessa obra chamada Monarquia Se da mesma forma que o Maquiavel escreveu um manual sobre liderança e poder O Dante também ele vai permitir ali Ele vai criar um manual explicando como o Estado ele deve ali tratar os indivíduos Como a política deve tratar os indivíduos Certo? Então nós temos a afirmativa A Dante Alighieri defendeu a importância dos poderes do Estado concentrados na mão do rei E não é exatamente isso que nós estamos estudando sobre absolutismo? Como que o rei vai ter poder total sobre a população e sobre o sistema? Então marque aí A resposta correta é a letra A Certo? Afirmativa B O autor defendia que o poder da igreja católica devia estar acima do poder real E quem permite o poder real? O poder real ele é abençoado ali por Deus Entre os teóricos do absolutismo o rei manda porque Deus permite Mas isso não significa que a igreja tem poder acima do rei No absolutismo o rei é poderoso, ele é superior em importância até mesmo em relação à igreja Então não é a letra B Correto? Letra C O rei deveria ser eleito pelo povo ao qual deveria prestar contas aos seus atos ali e isso é muito errado Essa afirmativa é totalmente errada Por que nós não estamos falando de democracia aqui O rei absolutista ele era escolhido pela sua linhagem porque ele tinha ali um pai, um avô, um bisavô que também tinha sangue real Os reis do período do absolutismo eles são escolhidos através da família, da linhagem, da casa real Letra D Os membros da igreja católica tinham total autoridade sobre o reino Acabamos de falar na alternativa anterior e repetimos agora A igreja católica não tem autoridade sobre o reino Quem tem autoridade sobre o reino é o rei Certo? E a afirmativa E Os ministros deveriam ser escolhidos entre os integrantes da burguesia Como é que está a burguesia nesse absolutismo? Bom, a burguesia nesse período eles pagam muitos, muitos impostos para os reis Mas os ministros não são escolhidos pela burguesia Nem muito menos o rei escolhe os ministros dos membros da burguesia Isso só vai acontecer mais na frente Nos eventos que nós vamos estudar em história nas revoluções burguesas Aqui no período absolutista essa afirmativa E não é verdadeira Então, resposta correta Dante vai defender a importância do Estado, do governo Concentrado na mão do rei Certo? Próxima questão Vamos lá Temos aqui uma questão bem direta E essa questão aqui ela se torna um pouco difícil Porque ela exige que você relembre o seu material Que você pegue a sua apostila E lembre ali o que cada filósofo vai falar Certo? Dessa primeira trilha eu digo que essa talvez seja a questão mais difícil Mas nós vamos aqui responder a ela com certeza Pega ali a sua apostila Pega o seu caderno de atividades E dá uma verificada E entende o que cada filósofo vai falar, vai expressar Vamos ao enunciado Foram muitos os teóricos que explicaram ou defender um modelo absolutista de governo? Sabemos disso Acabamos de falar de dois Ainda há pouco falamos de Maquiavel E ainda agora falamos do Dante Alighieri Suas teorias, no entanto, não eram todas iguais Vamos relacionar uma coluna com outra Certo? Na coluna da esquerda nós temos letra A Nicolau Maquiavel Do príncipe Nós temos letra B O Thomas Hobbes Do famoso Leviatã Nós temos aqui a letra C O Jacques Bossuet E suas obras relacionadas à política D Jean Baudin Que vem desde o Renascimento Falando da importância do poder dos reis E a letra E O Dante Alighieri Que vai falar que o Estado é importantíssimo Que o Estado é extremamente importante E que só pode ser bem administrado por um rei Então olha só Vamos aqui para o primeiro ponto A segunda coluna, primeira linha Aqui na nossa parte direita da imagem Explicava que o poder do rei Foria concedido por Deus E apenas ele, o rei, deveria prestar contas Você vai marcar aí a letra C O Jacques Bossuet falava exatamente isso Que o poder do rei Vinha diretamente de Deus Deus tinha escolhido a família do rei Certo? Segunda linha Ele entendia que para alcançar seus objetivos E manter o poder único O soberano deveria fazer tudo o que fosse necessário Mesmo que desrespeitasse os princípios da ética Olha só o famoso Os fins justificam os meios E quem falou isso? Nós estudamos Foi o Nicolau Maquiavel A letra A Certo? Terceira linha Ele defendia que a sociedade se organizara por meio de um contrato No qual as pessoas cediam parte de sua liberdade a um soberano Esse soberano seria o próprio rei, tá bom? Que seria responsável por ela Por ser parte desse contrato O povo não poderia reclamar do governo soberano Olha aí E que se isso não acontecesse O mundo entraria num grande caos E esse grande caos foi batizado de Leviatã Aquele grande monstro bíblico dos mares Não é isso? Marque aí a letra B O Thomas Hobbes Certo? Segundo aí Continuando Vamos para a nossa quarta linha Acreditava na orientação divina ao soberano E em sua autonomia perante o povo e a igreja Quem é que vai falar isso? Lembra da questão passada? O Dante Alighieri Ele vai dizer que era necessário que existisse isso Essa conciliação Uma orientação divina do soberano E autonomia perante o povo e a igreja Quem fazia isso era o Estado que estava nas mãos do rei E por último Por eliminação Colocamos o Jean Bodin Ele compreendia que o soberano era representante de Deus Como todos os teóricos absolutistas tratavam Certo? E que devia ser obedecido Sem questionamentos Uma das características do absolutismo É que a autoridade do rei não poderia ser contestada Ele mandava de forma absoluta Certo? Essa é uma questão bem difícil Mas vocês podem encontrar uma tabela com os filósofos absolutistas E podem encontrar também uma boa descrição deles Na nossa apostila Tá bom? Essa aqui é a apostila 1 E todos vocês têm em casa essa daí, acredito Vamos para a próxima questão? Agora nós temos o seguinte ponto Nós temos aqui no quinto dia de atividades Que aconteceu ali no dia 27 de março Eu passei mais uma trilha para vocês Dessa vez nós vamos revisar os conteúdos de grandes navegações E entender como os portugueses iniciaram esse processo Como eles criaram ali um império ultramarino Tá bom? Vamos então às questões? Vamos lá Primeira questão Nós temos aqui uma questão que vai trabalhar com um fragmento Com um excerto Nós vamos ler ele aqui E interpretar qual seria a alternativa correta Junto comigo O crescimento do comércio O crescimento do comércio Feito pela burguesia ali após a Baixa Idade Média Foi impulsionado pela entrada de produtos orientais nas feiras comerciais As famosas especiarias A princípio o comércio dessas especiarias era concentrado nas cidades italianas As cidades italianas ganharam muito dinheiro nesse período O período de renascimento Todo o dinheiro foi usado ali para ciência, para arte e para mais comércio Foram construídas grandes catedrais e coisas do tipo Cidades italianas como Gênova e Veneza Mas com o tempo as outras cidades e reinos passaram a tomar parte nesses negócios O texto a seguir comenta esse contexto Vamos lá Mercadores do recém criado reino de Portugal Ainda com a capital fixada ali em Guimarães Serviam inicialmente de intermediários entre as grandes feiras orientais Como a de São Deméter Ali em Tessalônica As célebres feiras do condado de Champagne No nordeste da França, entretanto Ao mesmo tempo em que o comércio com o norte da Europa através de Champagne prosperou No século XIII As dificuldades de transporte por terra conduziram a necessidade de abertura de novas rotas marítimas Primeiro via a cidade do Porto e depois por Lisboa, as cidades portuguesas Os lusos, o nome que nós também damos aos portugueses Passaram da disposição de intermediários agora para distribuidores O que não significa que tenham continuado a existir Embora de forma secundária Atravessadores portugueses Lidando diretamente com produtos importados do oriente Com base no texto e em nossos estudos Vamos assinar a alternativa correta E se aqui, sétimo ano Se aqui estamos falando Assinale a alternativa É porque só tem uma correta, tá bom? Quando a questão fala Assinale as alternativas No plural, aí talvez você tenha mais de uma Certo? Vamos analisar as alternativas? Acompanhe aqui Letra A O comércio de especiarias com o oriente Manteve-se focado apenas nas cidades italianas Ué, nós não estamos falando das grandes navegações do pioneirismo português? O fragmento que nós acabamos aqui de observar Ele não fala justamente como os portugueses se interessaram em também comercializar especiarias E não só depender das cidades italianas E para isso o que eles vão fazer? Eles vão dar praticamente a volta ao mundo Eles vão tentar encontrar os grandes mercados ali na Índia Dando a volta pela África Em vez de seguir o caminho do Mediterrâneo Que era dominado pelas cidades italianas Então essa letra A não é correta Ela contradiz o fragmento que nós acabamos de observar Letra B As rotas por terra para chegar às feiras de champanhe lá na França Mostraram-se as mais lucrativas para os europeus E nós também verificamos que não foi isso que aconteceu Certo? Os portugueses precisavam de rotas ainda mais lucrativas e não por terra E sim por mar Vamos continuar observando as alternativas Adiante Aqui nós temos as outras alternativas Temos a alternativa C As cidades portuguesas tornaram-se importantes para o comércio com o Oriente Certo? Grandes navegadores, não é isso? Temos ali, por exemplo, o famoso Vasco da Gama Que conseguiu chegar no comércio das Índias, não é isso? Pois encontravam-se em regiões portuárias de fácil acesso Tanto para os mercadores orientais quanto para os europeus Que iam em direção à feira de champanhe Então esse comércio português com as Índias, com o Oriente Ele foi tão importante que esses produtos que vinham através dos navios portugueses Começaram a também ser comercializados em outras regiões da Europa E como a França ficava ali exatamente no meio entre a Itália e a Espanha barra Portugal Isso foi fundamental para o desenvolvimento também da feira de champanhe na França Certo? Letra D Os portugueses envolveram-se no comércio com o Oriente E apenas como intermediários Pois seus portos não eram adequados para o comércio em grande escala A afirmativa é errada Nós falamos sim, ainda nessa questão Que os portugueses tiveram sim um comércio intenso com o Oriente Certo? E a afirmativa E O comércio com o Norte da Europa Estimulou o trânsito pelas rotas que passavam pelas cidades italianas Impedindo outras regiões de travarem relações comerciais com o Oriente E isso não aconteceu Tanto que os próprios portugueses conseguiram dar a volta Eles conseguiram outras formas de buscar essas rotas Então a alternativa correta Letra C Certo? Vamos para a próxima questão? Temos uma questão aqui muito boa Nós vamos associar a primeira coluna De acordo com a segunda E nós temos aqui um fragmento para nos ajudar A tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos E isso é fundamental que vocês entendam o sétimo ano Porque esse evento marca o fim da Idade Média E o início da Idade Moderna Certo? Lembra ali? Os turcos-otomanos tomaram a cidade mais fortificada A cidade mais rica do mundo Eles tomaram a Grande Constantinopla Eles tomaram ela a tiros de canhões Eles atravessaram as três fileiras de muralha da Grande Cidade de Constantinopla Hoje a cidade de Constantinopla fica na Turquia Uma cidade chamada Istambul A tomada de Constantinopla pelos turcos-otomanos Serviu como um estímulo para os europeus investirem no comércio direto com o Oriente Certo? As expedições no entanto precisavam de homens e financiamento O que implicou a necessidade de envolvimento da igreja, do Estado e da burguesia Sobre os interesses desses setores, vamos relacionar as informações Na esquerda nós temos a seguinte coluna Letra A Igreja Como a igreja participou disso B Estado Envolve a figura do rei também E C Os grandes mercadores A burguesia Na coluna ao lado Nós temos as seguintes informações Na coluna da direita Desenvolver a economia mercantilista em especial fortalecendo o protecionismo alfandegário O que é mesmo o sétimo ano protecionismo alfandegário? É a ideia de mais exportar, mais vender as coisas do nosso país do que importar Isso gerava ali uma balança comercial favorável Certo? Então nós tínhamos o protecionismo alfandegário E o monopólio comercial Era importante que só uma nação pudesse vender aquele determinado produto Aquela determinada matéria-prima Então quem que era preocupado com tudo isso daí? Com desenvolver a economia mercantilista? Era o Estado Certo? Não confunde, não é porque o burguês é um mercador Que ele vai ter ali a economia mercantilista no controle dele A economia mercantilista, a economia das grandes navegações Ela está dentro do absolutismo Ela é controlada pelo Estado, pela mão do rei Certo? Aí tem a afirmativa mais fácil aqui A da segunda linha Desta nossa coluna da direita Quem queria expandir e fortalecer a fé católica? Nos outros locais Nos locais onde os portugueses chegaram Na África, no Oriente E também aqui nas Américas Foi a igreja Claro que foi a igreja Eu marquei aí a letra A Letra C Encontrar mercadorias E enriquecer com o comércio de especiarias Quem fez isso? Agora sim Você vai marcar a letra C A burguesia Esses caras queriam enriquecer com o comércio de especiarias E por último Quem queria fortalecer a economia e o poder do reino? Se eu estou falando de reino Eu estou falando do Estado Resposta correta Letra B Nesta linha Vamos adiante então? Próxima questão Agora nós temos um grande fragmento Nós temos um grande fragmento E vamos analisar ele aqui direitinho Vamos lá? O comércio com o Oriente Estimulou a procura de novas rotas Pelos reinos europeus Para os portugueses Mostrou-se interessante traçar rotas saindo para o oceano Atlântico Corretíssimo E os portugueses começaram a navegar pelo Atlântico Eles chamavam o Atlântico de Mar Tenebroso Mas havia um empenho e tanto Ao longo dos séculos em que muitos navegadores Haviam partido rumo a essa mesma direção Boa parte deles jamais retornou Alimentando o imaginário acerca dos enormes perigos Que o mar aberto, o oceano Representava Como o texto a seguir esclarece E a imagem vai exemplificar Olha o texto aqui Havia ainda mais um obstáculo Interpondo-se no caminho à expansão O grande número de lendas A respeito dos perigos escondidos No mar tenebroso O famoso oceano Atlântico Que assombrava o imaginário popular Paralisando de medo os potenciais navegadores Olha só O debate quanto a forma do planeta Ficou confinado a um círculo restrito Eram poucas pessoas que estudavam Ali sobre o planeta Terra E mesmo aqueles que tinham acesso aos meios de informação da época Foram influenciados pelos mitos Que o clero, que é a igreja Passou a difundir a respeito do mar tenebroso O oceano eles acreditavam que era repleto de monstros marinhos E maus presságios Que levaria a um abismo sem fim E que o oceano eles acreditavam que terminaria numa grande cachoeira Que despencaria para lugar nenhum Tá bom? Olha a imagem aí Nós temos um mapa Nós temos um mapa Vamos observar a imagem Temos um mapa Onde mostram caravelas Barcos Fragatas E nós temos também sempre monstros marinhos Tá vendo esses monstros aí? Que lembram Serpentes marinhas Peixes Então essa é a visão que muitos tinham As pessoas não tinham conhecimento científico Então elas acreditavam em todas essas superstições e lendas Tá bom? Vamos então para o enunciado Após a leitura do texto Após a leitura do texto e a observação da imagem Vamos assinalar verdadeiro ou falso Tá bom? Vamos lá Olhem aqui Primeira afirmativa Afirmativa A Por serem católicos Os portugueses acreditavam nos perigos que a igreja católica afirmava existir no mar Sim Nós bem sabemos que os portugueses eram bem católicos Bem cristãos Você vai marcar verdadeiro Certo? E a igreja daquele período era cheia de superstições E os portugueses acreditavam bastante nisso Letra B Os portugueses temiam que o oceano pelo qual pretendiam navegar Levaria a um abismo sem fim Ou ao fim da terra Lembra que eu te falei ali da cachoeira que despencarra para lugar nenhum? Eles acreditavam nisso Que os oceanos terminariam Teriam um fim Marca então Verdadeiro Letra C O medo de monstros marinhos foi responsável pela entrada tardia dos portugueses No movimento expansionista das grandes navegações Não, cara, você nunca vai marcar isso Por quê? Porque os portugueses eles são os primeiros a buscarem novas rotas Os portugueses já estão navegando aí nos oceanos desde o final do século XII Certo? Séculos antes do descobrimento do Brasil Os portugueses já estão navegando aí por mares sem fim Tá bom? Então não é verdadeira a letra C Vamos para D Muitos mapas representavam os monstros marítimos presentes no imaginário português O que contribuiu para aumentar o temor E conforme nós acabamos de olhar na imagem Nós vimos sim que os próprios mapas eram decorados com monstros marinhos Para causar mais medo no coração desses navegantes Então marque aí verdadeiro E a letra E A disseminação do conhecimento a respeito do formato da terra E formato da terra Atingiu todas as camadas da população portuguesa De forma que as pessoas perderam o medo de alcançar um abismo Por meio da navegação Opa! A maioria das pessoas acreditavam nessas superstições Em monstros, em abismo Mas o que nós aprendemos nos nossos estudos? Que tinha muita gente em Portugal que estudava Estudava sobre correntes marítimas Estudava sobre técnicas de navegação Tá bom? E essa galera aí ajudou muito na navegação E nas grandes navegações A galera da escola de Sargres Um grande movimento intelectual ali na região portuguesa Tá bom? Então isso não é verdadeiro Marque aí essa afirmativa é falsa Certo? Então com isso Nós conseguimos resolver aí Essas primeiras trilhas Tá bom? Na próxima aula O professor vai continuar corrigindo com vocês Nesse IDR Resolve Então bons estudos para vocês E até a próxima!